Música Supermercado, calma Entraram os três do supermercado, eles não sabem que estamos aqui, Zés Assim que eles saíram do supermercado eu dou o call-out, tá? Eu estou mesmo a ver Deixa-os vir aqui no meio da rua Se eles virem para o meio da rua, levam logo um tiro no trono A gente deixa-os passar e atacam-os de costas Eles devem ir à farmácia Ou eles tiverem aqui a passar para o supermercado A gente não os pode é deixar entrar cá dentro Olha eles aqui ao meu lado, eles estão ao meu lado Calma, 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 não Não faça o burro Eles vão por trás, é? Olha, acabou de sair um Houve um que saiu, está a apontar para cá Saí o dois Eles vão passar aqui encostadinhos ao prédio Já saíram os três Saíram os três Deixa-os passar, minha amiga Saíram os três Vou atacar um zombie aqui para baixo de nós, Zé Estamos a ouvir passos, atenção Olha, eles estão aqui debaixo de nós, eles estão debaixo de nós já Eles estão na rua, um está na rua já No meio da rua, um Dois, dois no meio da rua Dois no meio da rua Estão aqui, dois a passar por baixo de mim, pessoal Eles vão entrar dentro da nossa garagem Um entrou Entraram Saíram, não Saíram, saíram, saíram Daí tem-se cuidado que eles podem ir para o glitch, pessoal Um está aí para a farmácia Falta-me o terceiro, caralho Andem com o controle Apontem, apontem para o glitch, apontem para o glitch, caralho Ah não, ele saiu Estão aí para os bombeiros, Zé Eu acho que agora à saída da farmácia é que fazíamos o filete aos gajos, não? Sim, também acho que sim Eu queria ter a noção onde é que estão os três Está aqui uma mesmo em baixo, pessoal Aqui é mesmo à minha frente, pessoal, não? Zé, Zé, Zé Fechamos os gajos à saída da farmácia? Olha eles aqui à minha frente, eles estão aqui à minha frente Vai, eu vou matar eles Um já está O outro já está também Está aqui o outro, pessoal, aqui, deste lado Está lá dentro É, matou-me logo, irmão Então, matou-te? Foda-se, ele está disparando Já está, o Rick matou-o Não, não, matei não Está ali um dentro da farmácia Está um dentro da farmácia Ah, este morreu Está aqui um dentro da farmácia Como é que o que mata com dois tiros de Kruger, pessoal? Foda-se, que a vida Zé, fechamos a farmácia ou como é que é? Está um dentro da farmácia Ah, ele está a aparecer, ele está a aparecer Matou-me, matou-me Ui, acertei-lhe, 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 tenho sete balas só Ele matou-me Mataram os dois, mataram dois? Não, ele está, tipo, lá Mataram dois, sim, mataram dois Ah, matamos dois Falta um, falta um, ele está para ouvir, este gajo Eles eram quatro Eram quatro? Eu estou a vê-lo, eu estou a vê-lo, eu estou a vê-lo Empurra-os cá para as janelas, empurra-os para cá Empurra-os para cá Ele não te viu, Rick Ele não me viu Espera, espera, espera Olha, olha, tens aí, zombie, tens aí, zombie Street, cuidado que ele está onde é o balcão Ok Estou à espera que ele se mostre só Ele vai levar com o zombie lá dentro Está lá dentro, nas portas, ele vai matar um zombie lá dentro Ele está lá dentro das portas, está lá os saltos Ele está aqui nas bancadas Ele está os saltos lá dentro, olha, é ele, é ele O que aconteceu? O Street a disparar Ele está na casa de cá, ele está na casa de cá Matei, matei, matei Oh, bem jogado, bem jogado, bem jogado Apanhem o loot que precisarem, a gente já entra Até já Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vanda War Haha Vou, foi pena Eu e o Silsson, melhor morrido Este gajo matou de Kruger, meu Este gajo matou de Kruger Este gajo matou de Kruger Este gajo tem um riot shield Este gajo tem um riot shield, meu Vai lá B92 Sig Sour Hedged Martelo Qual é o servidor? Anaconda Clip 083 O Teddy entra mais cá, Small, não? Não, não, é igual A Teddy não, a Teddy é mesmo para brincar Não tem aí uma mochila, algo mais grande Eu tenho uma medium, eu tenho uma medium Ele matou-te onde, Zé? É, meu, os gajos disparavam um tipo cães, meu Quem é que morreu? Eu e tu Tinhas aqui uma, ah, é Small também O gajo tinha Small Ah, pessoal, é normal Ele disparou dois tiros de Kruger e mata-me com dois tiros de Kruger Como é que é possível, meu Às vezes eu descarrei carregadores inteiros num gajo e não o mato É sério, eu não percebo as balas que estes gajos usam nestas vezes Um espetáculo Um espetáculo Ui, esquece lá este nec, este nec estava de longe Agora, eu tenho os nec todos longe, tenho todos em fora Tenho ir na save É o único mais perto É o da save Mas tu tinhas uma M da 6, ó Eu tenho Então, não deste tiro no gajo? Eu dei, só que eu matei os dois gajos Matei, eu acertei naqueles dois gajos que estavam cá em baixo Oh, não sei, eu te esparei tiros no gajo que... Ou não vai-se amanhã Eu estou a apanhar só as cenas mais importantes Pai, eu tenho, estou cheio já, meu De machados e marteles, o caralho Pode ao server, é o 68, né? É o... O 83 O 83 Vai, só tenho todos os nec que nos... Tenho que entrar em Krauts, que eu ia pedir lá um... Não, se dá Não, alguém que dê ajuda ao homem que tiverem marteles, ou isso? Ah, eu também tenho, eu também tenho marteles, estúpido Ah, então estás aí ao pé deles, Zé? Sim Bora lá, fazer a folha ao gajo do coisa Eu tenho um nec que é 7 minutos, mas é em clear Mas já está um homem ao pé deles? Já está um homem ao pé deles? Olha ali, vem ali o player, vem ali o player no meio, ao pé da igreja E dois, 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 dois players, dois players A C choses é um time Zé, ação, ação Zé Ação A wollium Zé Claude Zé Existe Zé 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 A apa Zé 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 Esté Zé 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 Vocês não vão acreditar Ai Street leva os zumbis todos Cuidado, quem está aqui, quem está aqui Rico, sai daqui, vaza daqui Ai que boa é, Zé, que eu estei comigo Fuck shit Não, 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 nem estás a ir, nem estás a ir Eu estou a ver com os players Eles estão aqui atrás Eles estão aqui atrás Eu já os ouvi Cuidado, tens os zumbis todos atrás de ti Fedeu os dois A cabeça, os dois, os dois Chupa, vai a buscar Chupa, os dois Limpei os dois Cuidado pelos zumbis Vou morrer, vou morrer pessoal Sobe só para a igreja Ui, curei-me, tive sorte Ia pai, não tenho nada Os gajos têm cenas para apanhar Limpei os dois com uma pinta do cara Olha, mudaram um cordista ao super Olha, precisaram um bramezinho Um beijo de cor de rosa Aqui não há nada Eles se limparam tudo, eles não têm uma vacina Não tem? Não sei, tens que ver Mas isto está cheio de zumbis Mas não para de vir zumbis Ai, os zumbis são um meme Vai dar agressivos Mas os gajos aumentaram a agressividade dos zumbis É, eles aumentaram-nos Uma flare gun Essa é uma coisa boa A flare gun Limpei os dois Memo BDS maluco Não tinha nada, gajos? Tinha uma M16 Um deles Sig Sour Um estava a esperar de Sig Sour Outro estava a M16 Tem uma larazinha aqui para o menino Só por causa das tosses Vais em 5-1 hã Rick? Hã? Já vou em 5-1 hoje Hoje está a render Onde é que estão as coisas Rick? Ok M4 semi Etch Queiram contar Ai, é só os zumbis, meu Fogo, qualquer ceninha Olha atrás de ti, atrás de ti, maluco Fogo? Também me assiste-me mais que o teu grito É, meu Eu pensava que era zumbi Mas não era isto E aí, maluco, xa sério Não é uma puta de uma vacina, mano Vou-te obrigar a comprar as putas das vacinas Esses filhos da puta Deixa lá, se o boneco morrer não é grave Olha lá, o Deiser Olha aqui Ah, tu já tens coisa, Etchad? Já, já, já Tenho aqui uma M4 Queres? Eu preciso de alguma coisa Tu queres uma M4? Pode ser, qualquer coisa É uma M4 E tenho mais uma pistola, uma Sig Sauer Quem quiser vir ter comigo Este tem mochila média? Tem mochila maior do que pequena? É, meu Deus, mãe Não é matar um zumbi e um zumbi Que eu apanhei-se ao lado Já estes vão chegar aqui, não? Hã? Pá Ui, já os estou vendo Sim Eu vou acelerar a ver se consigo Não estou a ver Assim O de trás vai uma pistola, mano Os dois da frente Não Eu deixo os dois passar e limpo o de trás Eu vou limpar o de trás primeiro então É, olha É nesse momento aí que perdi em ti É nesse momento aí que perdi em ti Onde é que está o terceiro? Onde é que está o terceiro? É no primeiro, logo Vai ao de trás Já foi Já foi Já foi Está limpo Está o segundo Boa, está limpo É o terceiro Ui, deita-deita-de Já foi Está limpo Uuuuuh Bem jogado, volta, bem jogado Muito bem jogado Que besta Que besta Sabes como é que é, meu? Eu não brinco Eu vou correr a ver se te ajudava com as minhas sete bolinhas Mas Isso foi muito bem jogado, meu Não trouxeste os gays para mim Porquê que eu sou mais Só deves ter merda aí no chão? Já viste mais? Não, o gajo estava ali perto da relota, meu Acho que se afastou Deixa ver Ui, ele está em cima da pick-up A caravana O gajo não tem arma nenhuma Não aparece, não aparece É pá, não me interessa Eu vou mandar lá baixo Não gasto bolas Não gasto bolas Vou não ter manchete Vou ter com o gajo com manchete Vá lá Eu dou outro cover O gajo está a 60 Vê se ele não me vê Já me deve ter visto que ele afastou-se Ah, está lá atrás da barriquinha de madeira A casa de madeira Está lá atrás Já já o vi Gasta a fechir Gasta a fechir Vou lhe espetar uns tiros Vou lhe tentar espetar uns tiros Gaste a saltar Consegue Ui, ui, ui Falhei, falhei Acertei Não disparas, não disparas Olha lá se eu consegues lixar Aqui é? Se eu vier para cá dispara Não Aí está ele Ui, falhei Não disparas, não disparas Falhar muitos tiros Acertei Só que apanhar com que velocidade Vou pôr a pistola Vou pôr a pistola A ver se eu consigo acertar E A alma vai buscar Umba A alma vai buscar Vou dar mais um tirinho Para ver se dá A última bala Ah, já foi Bem jogado Bem jogado O gajo tinha 1, 2, 3, 4 taques É isso que a gente precisa Se eu pudesse ter feito de mãos a abanar Não taco nada Nem posso apanhar taques Acho que ainda tenho espaço aqui na mochila Deixa lá já É, taques O gajo tinha pac e material Armas de milique Nunca mais acaba Não O gajo podia ter usado o taco Não percebo Ah, ele viu Ele viu que era o 2x1 Ele tentou fugir Não é um gajo a falar perto de nós CC sem frente É mentir Não é o mesmo que matámos? Não é né É o outro Eu uso o espanto de espírito Ou como é que isso se chama Ah, eu vou ficar aqui encostado a casa A ver se eu vejo por aqui Pode ser que ele venha aqui por este lado Vamos esconder detrás da carrinha Já ouviste não? Responde tu? Não responde nada meu Quem pode não saber que a gente está aqui Ui Vamos a escrever? Já ouvi Já ouvi Ah Aqui, perto da relote Bora, bora, bora Ele está armado Ele está armado? Vamos ver se o vejo Atrás da relote Ah Vamos ver então Atrás-te-te aí Atrás-te-te aí Sabe? Então Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu ver Uh, já estou a ver Já estou a ver Olha, ele foi para trás da relote Para trás Para trás Espera Dando no gajo Já Já acertou Haha Mais um Mais um Mais um Anda 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 O resto Jusco Eu não consigo apanhar Apanha do resto Que não consigo apanhar mais nada Vou levar aqui umas águas Vou despejar umas águas E vou levar a chegada Gajo Assurta-me O martelo E o bate Pois é Precisa ter cuidado O gajo pode estar armado E ias á vida Espera aí Vamos fazer assim Vou fazer assim que serve.